Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim dar algumas dicas de estudo para você ir bem nas provas. Bom gente, acho que eu nunca falei isso para vocês, mas eu vou muito bem na escola e eu tenho algumas dicas, alguns truques que eu gosto de usar para estudar. Então eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, a primeira dica é faça um resumo. A maioria de vocês deve fazer resumo, eu não sei, pelo menos eu faço e me ajuda. E eu vou falar algumas coisinhas que eu gosto de fazer no meu resumo para facilitar para mim estudar. Bom, a primeira coisa que eu faço é eu separo o material que eu vou usar. No caso, eu peguei minha apostila, eu peguei na matéria de geografia, que vai ser a minha prova. Peguei meu caderno, caneta, post-it, adesivos, marca-texto, canetas coloridas, tudo que eu vou usar para enfeitar meu caderno. Porque eu acho super importante, ele está bonitinho e eu me sinto bem, eu sinto mais vontade de estudar quando eu vejo meu caderno arrumado, bonito, tá bom? Então agora eu vou copiando as principais informações que eu grifei na aula, que eu sei que são importantes, no meu caderno. E aí 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 Bom, eu fiz o que eu precisava fazer do resto do meu resumo Porque eu já tinha começado antes E nem ficou tão caprichado Porque eu fiz rapidinho Mas agora eu vou dar uma enfeitadinha Eu peguei esses adesivinhos E eu vou colar Porque eu acho que fica super bonitinho Vou colar dois Um aqui e um aqui Bom gente, agora eu vou explicar um pouquinho do meu resumo pra vocês Eu gosto de separar meu resumo em tópicos Então eu faço vários tópicos e os títulos Por exemplo, essa parte Não, esse tópico, só esse É da biosfera da Terra Então eu expliquei um pouco do que estava na minha apostila Agora já é outro tema Ecosistema e bioma Eu expliquei um pouquinho dos ecossistemas e dos biomas Aqui eu já tinha feito outro dia Mas é a mesma coisa Isso aqui é tudo um conjunto Então eu fiz isso pra ligar E eu gosto de fazer temas Assim, ó Bonitinhos E com várias cores coloridas Pra eu conseguir me achar Então aqui, ó Os solos podem ser classificados como Muito férteis E daí eu botei em letra maiúscula Daí eu botei um adicional que eu tinha na apostila E é, ó Por exemplo, aqui Eu botei o título E botei os tópicos Isso me ajuda demais Bom, gente A segunda dica é Quando você estiver na aula E você percebe que algum professor fala Alguma coisa importante Que você acha que vai cair na prova Ou que ele diz Ah, isso é importante Você sempre grifa com marca-texto Pra ajudar também na hora do resumo Ou se você não fizer resumo Quando você for estudar Ajuda demais Porque daí você consegue lembrar Só das informações principais Eu tenho alguns professores Que mandam grifar Então quando ele manda mesmo É super importante você grifar Bom, gente A terceira dica Pelo menos pra mim Me ajuda Como eu fico muito no celular E, por exemplo Quando eu tô um dia antes da prova E tal Eu gosto de tirar uma foto Do meu resumo E botar na minha tela De bloqueio do celular Pra toda vez que eu desligar Meu celular Eu dou uma olhada E isso me ajuda A fixar A fixar o conteúdo E eu acho que vai ajudar Vocês também Bom, gente A última dica é Estude com alguém Se você tem dificuldade na matéria E você tem alguma amiga Ou a sua mãe Que pode te ajudar Você pode estudar Por algum aplicativo de vídeo Por exemplo Ou pelo FaceTime Ou pelo Imo Ou tipo Se reúnam Na escola Ou na casa De alguém E uma fica fazendo Perguntas sobre a matéria Pra outra Gente Isso me ajuda Demais Quando eu tô com dúvida Em alguma coisa Eu chamo uma amiga Que tá sabendo Da matéria E a gente estuda juntas Ela vai perguntando O que tá na cochila E eu vou respondendo E daí Nisso Já dá pra ir fazendo Um mini resumo Também Que ajuda Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clique em gostei Aqui embaixo Se inscreva no meu canal Aqui embaixo Me siga em todas as redes sociais É tudo uma lua ótima Um beijão E tchau